A dica de hoje é, a sucessão empresarial é um procedimento de passagem de poder e capital de uma empresa para outra empresa que continuará executando as atividades da empresa anterior, mesmo que com outra razão social. Quando uma pessoa inicia um empreendimento, seja através de prestação de serviço ou vendas de produtos, tudo o que ela mais quer é passar essa empresa de geração para geração, perpetuar, ter uma longevidade desse seu ato empresarial para que, sim, o seu legado fique durante muitos anos. Mas, para tanto, a sucessão empresarial é necessária, seja através de uma injeção de lucros ou também para fazer uma alteração no quadro societário. A sucessão empresarial, ela vai ser principalmente necessária para que a sua empresa tenha um legado a ser seguido, um legado a ser realmente observado, seja por seus sucessores naturais, seus herdeiros ou por aquela pessoa que pretende comprar a sua empresa quando você quiser vendê-la. A sucessão empresarial pode ocorrer de algumas formas, através da fusão, quando duas empresas, a que adquire e a que está sendo vendida, se unem e formam uma nova empresa. Também pode ocorrer, através de incorporação, quando a empresa adquirente, ela incorpora essa empresa antiga, inclusive, trazendo para si todos os bens, os ativos, os débitos, a tecnologia, a clientela, para essa empresa dele. Também pode ocorrer uma transformação, quando há uma alteração no tipo societário. Isso é muito comum para aquelas empresas que querem deixar seu capital aberto, por exemplo. A sucessão empresarial nada mais é do que você investir no seu próprio negócio. Então, para aquelas pessoas que desejam perpetuar o seu legado, que veem no seu trabalho diário, da sua empresa, um mecanismo de levar ainda mais para as outras pessoas o que ele está vendendo, os seus serviços, os seus produtos, vai ser necessário essa sucessão. A dica é, ter um planejamento estratégico é fundamental para a sucessão empresarial. De maneira geral, a sucessão empresarial é uma mudança que vai muito além da substituição de lideranças. Ela é a troca da administração da empresa, ou seja, dos diretores, dos tomadores de decisões. E sempre isso deve ser observado da maneira mais eficaz, que não vai prejudicar nem quem está vendendo, nem quem está comprando essa empresa. Sendo assim, em muitos casos, há realmente uma mudança na cultura da gerência, e isso pode influenciar, inclusive, diretamente com seus fornecedores e colaboradores. Não é um processo que pode ser feito de qualquer maneira. É preciso investir em táticas, estudos, que torne essa situação menos traumática, menos complexa para todos os envolvidos, não só para os diretores e para os gestores, mas também para os seus colaboradores e clientelas. O planejamento estratégico se faz necessário, pois ele minimizará os erros de escolhas de novos líderes. Quando há uma sucessão entre herdeiros, por exemplo, em uma empresa familiar, há uma mudança gritante de gerações. Então, o planejamento vai ajudar, auxiliar no momento dessa troca, pois uma geração e outra pode não pensar da mesma forma, pode não querer as mesmas coisas, mas a empresa, como um todo, ela deve ter um único pensamento, ter uma única cultura. E é importante que, durante esse planejamento, essas ideias casem entre o sucessor e quem vai estar ali, o sucedendo. Imagine que, ao realizar a sucessão, a empresa está deixando para trás parte de sua cultura. Então, isso não é possível, a longo prazo, que seja de uma forma abrupta, de uma forma que vá ser direta. Tem que ser aos poucos, tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem estudado, conversado com seus colaboradores. Hoje em dia, existe essa cultura de você ainda mais estar perto do seu funcionário, perto daquela pessoa que está colaborando para a empresa. Então, nada mais justo, nada mais eficaz do que você trazer também a opinião, a ideia, conversar com esse colaborador que vai estar passando ali, seja por essa fusão, incorporação ou transformação da empresa. Caso não tenha um planejamento, essa transição não pode ser só complicada, como também pode prejudicar a liderança e, consequentemente, o desempenho de todos os seus colaboradores. E é provável que o seu negócio nem exista mais. Mas, quando uma pessoa está procurando uma sucessão empresarial, o que ela quer? Que o negócio perdure. Então, o primeiro passo é reconhecer que você quer ou que você precisa de uma sucessão empresarial. E o segundo e mais importante passo é planejar como vai ocorrer essa sucessão. Pois você pode se prejudicar justamente nessa etapa. E essa etapa vai ser a etapa fundamental para que você tenha uma sucessão vitoriosa, que você conquiste ainda mais ampliar a sua empresa e também deixar ali a liderança, a nova liderança, os gestores, os diretores e, principalmente, os seus colaboradores e clientes satisfeitos com essa sucessão. A dica de hoje é... É possível, mediante o preenchimento de alguns requisitos, a responsabilidade da empresa sucessora por obrigações da empresa sucedida, sejam elas de natureza cível, trabalhista, tributária, administrativa ou até mesmo ambientais. Relativamente às dívidas civis, o Código de Civil dispõe que o adquirente, isto é, a empresa sucessora, responde pelo pagamento das dívidas assumidas anteriormente à transferência se estiverem devidamente escrituradas. É de se ter bastante cuidado quando a este temos, pois a lei não faz qualquer ressalva neste ponto. Ou seja, independentemente de as partes pactuarem no sentido de isentar a empresa sucessora dos pagamentos de todos os débitos anteriores à transferência, essa isenção poderá ser considerada nula para aquela pessoa que é o seu credor. Com isso, a responsabilidade civil da empresa sucessora permanecerá. É uma responsabilidade solidária da sucessora e da sucedida. Ademais, outra questão de elevada importância quanto a este tema diz respeito à responsabilidade da empresa sucedida, porque conforme previsto no Código Civil, a empresa sucessora permanece responsabilizada, sendo responsável por esses débitos pelo prazo de um ano depois da ocorrência dessa dívida. A dica de hoje é, se uma situação muito comum, principalmente envolvendo empresas familiares, é a sucessão empresarial se tornar uma dor de cabeça se ela não for bem feita. E não é uma situação difícil de ser prevista. Os responsáveis pela organização não vão viver para sempre e nem trabalhar pelo resto da vida. Então, você deve planejar essa sucessão e, de uma forma, a evitar também esses erros. O primeiro erro principal é a falta de planejamento. Quando você tem um planejamento de longo prazo, é muito difícil ser pego de surpresa em situações empresariais. Claro que é praticamente impossível você prever algum tipo de erro. Afinal, se o erro fosse previsto, você talvez não teria cometido ele. Mas você pode prever situações a fim de minimizar o erro que você pode estar cometendo ou cometer no futuro. E vai ser através do planejamento que você vai poder analisar e também ver quais são os erros que os outros cometem para que você não cometa na sua sucessão também. O segundo ponto-chave é essa pouca profissionalização. Empresas familiares costumam sofrer muito com a falta de profissionalização dos seus próprios integrantes. Inclusive, é um debate muito lacirrado se a sucessão deve ocorrer entre os familiares, se é correto deixar uma empresa totalmente nas mãos da família quando não há um devido estudo, quando não há uma devida capacitação técnica desses entes tão queridos, a modo de até mesmo prejudicar os clientes ou os outros investidores, os outros sócios. Um terceiro erro seria o excesso de centralização. À medida que as empresas familiares vão se desenvolvendo, novos setores aparecem e vários profissionais passam a integrar essa empresa no quadro de funcionários. Mas, muitas vezes, os donos detêm todas as informações ali para si, tendo uma dificuldade muito grande de delegar essas funções através de orientação ou mesmo pela falta de confiança. Mas é necessário que haja essa descentralização, que o dono ou que o líder faça delegar essas funções para aqueles novos funcionários ou para até mesmo o funcionário mais antigo que ele tenha confiança e que ele note que tenha técnica suficiente para perpetuar aquela função ali que lhe está sendo delegada. Então, a função não vai ser negligenciada, e sim descentralizada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você está delegando, descentralizando ou passando esses poderes para uma pessoa de confiança, uma pessoa capacitada, que ele não vai tratar de uma forma eficaz. Às vezes, você pode até se surpreender com aquele funcionário, com aquele colaborador, que vai exercer com muita maestria a função que você encubiu a ele. Porque, na própria cultura da empresa, quando você dá um determinado poder, uma determinada função distinta ou uma função superior para aquele funcionário que está esperando só a oportunidade, ele vai dar o melhor. E isso pode ser fundamental para que a sua sucessão seja muito proativa, seja muito eficaz. Também um erro muito comum é ali na hora dos números, das contas, dos débitos, da contadoria, impostos, que já vai envolver o direito tributário. Então, no momento do planejamento dessa sucessão, você vai precisar contratar uma auditoria, contratar uma pessoa que vá ver como é que está essa questão dos ativos, dos passivos, dos débitos, das dívidas que porventura tenham, para que essa sucessão, ela seja ainda mais real financeiramente, para que quando você analise o perfil do comprador ou as opções de compradores que tenham, ou mesmo você sendo um comprador que você está querendo ali analisar se aquela empresa merece ou não, ter o seu investimento em dinheiro, em energia, gastos, os números, eles vão ser necessários. E, nesse caso, quando não há um número que realmente retrate como é que está sendo essa empresa, como é que está sendo esses gastos, vai ser muito pouco provável, se não impossível, de ser uma sucessão bem planejada, de ser uma sucessão vitoriosa, porque os números, eles vão casar direitinho com todas as outras etapas. não adianta você ter um time com conexão, delegando funções, planejamento, tendo um planejamento real, se você não tiver números reais. Porque, na prática, é isso que vai importar. É importante você saber até projetar se essa empresa, ela vai ser lucrativa a longo prazo, a médio prazo, como é que vão estar os números desses investimentos, as ações e tudo o que envolve estatisticamente essa empresa e os seus serviços ou produtos ali vendidos.